Mas aqui é realmente diferente. Bem, vamos andando. Oi. Eu posso tirar uma foto? Eu preciso de uma com uma lona. Tá, claro. Onde você quer que eu fique? Aqui? Tá, fica ótimo. Não quero sair feia. Seria impossível. Ah, está perfeito. Tá bom? Ótimo. Está ótimo. Perde aí, nada logo. Espera aí. Obrigado. Bacher, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.